Como fonte ao sedento, junto a nós a vida está Ao alcance no momento da palavra Deus se dá Quando a vida e a bíblia se encontram O povo começa a andar em rumos de liberdade E fazem a história mudar Como a luz em meio às trevas, a palavra vem variar Nossa mente e nossa vida, toda a gente a caminhar Quando a vida e a bíblia se encontram O povo começa a andar em rumos de liberdade Que fazem a história mudar Para os grupos que se ouvem E com fé querem vencer Eu sou lenta da palavra Como devem proceder Quando a vida e a bíblia se encontram O povo começa a andar em rumos de liberdade Que fazem a história mudar Quando a vida e a bíblia se encontram O povo começa a andar em rumos de liberdade Que fazem a história mudar